Marrom, meu tom, minha terra, meu continente. Marrom que me deixa contente, de dente sorrindo, de árvore florindo, de vida fértil e frondosa, deserto marrom, estrela na marrom, ruído marrom, família, pedra ágata, bronze em brasa, ouro, do retinto ao tinto divino, meu tino, minha plena existência, minha pele, no espelho alegre chocolate, cor de realeza, minha beleza, minha presença no mundo, meu amor, monocromático. Não me acorda desse sonho, pois nele eu tô de boa, Tô voando alto, é realidade, aqui é outra, não tem pandemia, e o que sobra é alegria, a gente na euforia, curtindo a nossa brisa, ó que festa. Geral descendo até o chão, ó que festa, ouvindo aquela lá do sensação, e a gente se beija com sabor de cerveja, aqui nesse meu sonho vale aglomeração, só pra constar. A realidade tá de matar, veja lá, fascinoras querem nos pegar. Cola comigo, bora viajar nesse barato, sem medo dos milico que quer nós fora do pariu. Na minha utopia eu quero paz, eu quero amor, de beijos e abraços longe desse terror. Me dá tua mão, vem, dá uns rasante e vou, a gente quer viver sem tanto drama. Que saem uma bolha colorida só por hoje, de todo esse marasmo o absurdo fica longe. De olhos com olhos, dançando dois pra lá, dois pra cá, um gole na cachaça que não pode faltar, só pra constar. A gente é o mundo que a gente cria, a gente é cria desse mundo louco. Olho pra dentro e de dentro o coração espia, eu desse lado escondido nesse calabouço. A gente é o mundo que a gente cria, a gente é cria desse mundo louco. Olho pra dentro e de dentro o coração espia, eu desse lado escondido nesse calabouço. Confesso que tá osso, que salva é a poesia Cola comigo, não me solte nessa distopia Voar pra aquele tempo sem tanto destempero Onde a gente se dava sem todo esse medo Cola comigo nesse sonho pra longe de tudo Quem sabe um outro lugar, talvez um outro mundo Que nos resgate a beleza que não nos deixou Que apenas se cansou de nossas caras feias A gente escolhe, a gente colhe, a gente não se liga A gente quer, depois que tem, a gente cria birra A gente não é fácil, o mundo complicado Os dias andam tensos e a gente separado Será que ainda há nova chance disso melhorar? Será que desse pesadelo vamos acordar? Outra cabeça, consciência, outro coração Quem sabe a gente siga a ruma, outra direção A gente é um mundo que a gente cria A gente é cria desse mundo louco Olho pra dentro e de dentro o coração espia Eu desse lado escondido vai Hoje me deixa sonhar, não me deixa cair Não me venha contar o que rolou por aí Eu não quero saber das criacas do feed Eu só quero ficar numa nice sem crise Tomando meu drink na ilusão boa Só pra esparecer numa brisa à toa Só pra relaxar e ficar bem tranquilo Se pá numa rede sem treta sem grilo A gente é um mundo que a gente cria A gente é cria desse mundo louco Olho pra dentro e de dentro o coração espia Eu desse lado escondido nesse calabouço A gente é um mundo que a gente cria A gente é cria desse mundo louco Olho pra dentro e de dentro o coração espia Eu desse lado escondido nesse calabouço 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 Na minha utopia eu quero paz, eu quero amor Mas como ignorar todo esse ódio e terror Sinto imedito pra minha mente apaziguar Barulhos de tiros não me deixam concentrar A vida é muito louca, eu sou contradição Sem telha divina sobre minha direção Haja coração, tanta energia pra lidar Entre trancos desencantos eu sou tão bom me chamar Eu vim lá do espaço, vim Cheguei derrapando no planeta Munido de amor e muitas letras Entre orixás e faraós Nunca estive só Minha pele escura me cagueta Nós é muita treta É sensacional Feito o raio que despenca no topo da minha cabeça A vida é muito louca Sendo assim diz pra mim onde devo aterrissar A vida é muito louca Continua a dormir ou eu devo acordar A vida é muito louca Sendo assim diz pra mim onde devo aterrissar A vida é muito louca Continua a dormir E da montanha avistei no mar O sol se afoga Beijei a lua e dancei até o dia clareia Deitei na terra, fiz a guerra Contra seres desalmados que roubavam Minha luz, minha brisa, meu reinado Eu doado em malandragem Sem o choro isenta Deitei no colo de quem soube Meu calvário alivia Vence aqui, filho e pai Dessa vida quero mais Pelas dores de sabores Aprendendo a me jogar Valorizo cada riso E momento de prazer Vai saber do amanhã Pra onde vou, o que que vem Quem sou eu, quem é quem Nesse jogo, meu bem Se encarar eu vou pra cima Meu epó tem muita rima Será que cê aguenta? O que é que te sustenta? O céu tá muito lindo E nós é muita treta Nós A vida é muito louca Sendo assim diz pra mim onde devo aterrissar A vida é muito louca Continuo a dormir ou eu devo acordar A vida é muito louca Sendo assim diz pra mim onde devo aterrissar A vida é muito louca Continuo a dormir ou eu devo acordar A vida é muito louca 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 Meidei, Meidei, reis e rainhas Seja noite, seja dia Salve Odaco, desanima não Eu tô vendo o olho do furacão Entre escombros e gritos aflitos Mas te digo Junta com seus, com as suas Abraço também é cura Afeto também é abrigo Odaco Te desejo coragem Pra levantar a cabeça Cada vez que o mundo deles For cruel contigo Pois se tudo principia da nossa ação Não será hoje que vou parar e largar minha missão Não sou a mosca que incomoda Eu sou o leão que canta do alto da montanha Aqui o bonde não para Então bora tacar marcha Porque eles não marcham por nós A gente quer gozo no lugar de choro Queremos alívio sem nenhum sofrer Meu povo tá farto de tanto sufoco A gente quer mais do que sobreviver Quero aquela paz de criança Dormindo de brilho nos olhos Feliz a cantar O sol colorindo Benzena minha pele Ilustrando a minha cara de frente Pro mar Vodaco Desanima não Vodaco Desanima não Vodaco Não, 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 não Desanima não Vodaco Desanima não Vodaco Olha meu amor Hoje o sol brilhou pra nós dois Tudo fluindo suave Tudo de boa na nave Taça de vinho na mesa E aquele som que arrepia A gente bem sossegado Se contou sempre em poesia Olha meu amor Hoje o sol brilhou pra nós dois Tudo fluindo suave Tudo de boa na nave Taça de vinho na mesa E aquele som que arrepia A gente bem sossegado Se contou sempre em poesia Nossos corpos tem um mel Que quando grudam faz lambança Nossas nuca, nossas bundas Nossas ganas Tua cara quando dança Na minha cara me afogo de prazer Não me leve a mal Mas vou dizer Olha meu amor Hoje o sol brilhou pra nós dois Tudo fluindo suave Tudo de boa na nave Taça de vinho na mesa E aquele som que arrepia A gente bem sossegado Se contou sempre em poesia Teu gosto me inunda Tua pele me afaga Te canto essa letra Com a boca cheia d'água Essa cara de safada Que me olha com vontade Mescla consciência social e sacanagem Meu Deus, quantas tardes No sofá, frente à janela Onda colorida Castigando aquela erva Colo e preguiça Muito cafuné Beijo no cangote Você sabe como é A gente se olha Se malha Se molha Juntinho A gente se baba Se bebe Se come tudinho Nós gosta do gosto Que junto dá De ver Pelim Repiar De cara De quem quer gozar De ver nosso barco No mar navegando De boa Naquele balanço Malandro Da ginga Sem mingo E a gente se dano Sem rasgos Sem roupa Sem nó Sem planos Sem seca Sem dó Vem Olha meu amor Hoje o sol brilhou pra nós dois Tudo fluindo suave Tudo de boa na nave Taça de vinho na mesa E aquele som que arrepia A gente bem sossegado Se contorcer em poesia Olha meu amor Hoje o sol brilhou pra nós dois Tudo fluindo suave Tudo de boa na nave Taça de vinho na mesa E aquele som que arrepia A gente bem sossegado Se contorcer em poesia E aquele som que arrepia A gente bem sossegado Um gole de amor Um gole de suor Um pega nesse banza Vai de bom a melhor A gente ali na rede balançando Fim de tarde só curtindo O momento que se faz Em nossa brisa O infinito Um brinde ao prazer De estar junto contigo Fim de semana lindo A gente no privê Só eu e você Sem dramas na internet Sentados no carpete Curtindo o rolê Na nossa cara Esse chamego do bom Nosso tom Na mesa Cabernet Sauvignon Ouvindo aquele som Que faz pena o juriçá E a gente ali devagar Em toques leves E passeando Vou em sua pele Sentindo o seu calor Que me inflama Na boca A latência do desejo Nos olhos A vontade que nos clama E você diz que me ama Sacana Só sinto verdades O peito se abre Plexo solar Se é que isso lunar O cosmos infesta A gente se pega Com gosto Eu fico ali Olhando pro seu rosto Meu céu está repleto De estrelas A noite é fria Gente é lareira Que bom que ainda Só é sexta-feira Um gole de amor Um gole de suor Um pega nesse banza Vai de bom a melhor A gente ali na rede Balançando Fim de tarde Só curtindo o momento Que se faz Em nossa brisa O infinito Um brinde É o prazer De estar junto contigo Fim de semana Lindo A gente no privê Só eu e você Sem dramas Na internet Sentados no carpete Curtindo o rolê Dama da noite O Dorqueza Fazer gostoso É a nossa cara Na boca chocolate E na pele também Preliminares Meu bem Vontade e reflexo Clima magnético Um gole pro santo Abalou Em teu veludo Roço pra sentir a cor Óleo de coco Tem o seu valor Aonde eu me encaixo Deixa eu me abrigar A gente se encosta E começa a dançar A gente se pega A noite é de festa A música acaba A gente recomeça Aonde eu me encaixo Deixa eu me abrigar A gente se encosta E começa a dançar A gente se pega A noite é de festa A música acaba A gente recomeça Um gole de amor, um gole de suor Um pega nesse banza, vai de bom a melhor A gente ali na rede balançando o fim de tarde Só curtindo o momento que se faz em nossa prisão infinito Um brinde ao prazer de estar junto contigo Fim de semana lindo, a gente no privê Só eu e você, sem dramas na internet Sentados no carpete, curtindo o rolê Só não escolher colher Só não escolher colher Salve pretão, esses dias tava aqui lembrando, refletindo umas paradas que sempre me deixa bolado Se liga, a gente ia pro baile, mano, e tomava enquadro Ia pro barzinho, tomava enquadro Na mesma rua, no mesmo dia, um, dois, três, quatro, enquadro, tá ligado? Colocava a melhor roupa, enquadro De terno, de moletom, de uniforme, de bermuda, enquadro Saia do mercado, enquadro Quando não tomava dentro do próprio mercado, né, mano? Apressava o passo, enquadro Saia do culto, enquadro Do terreiro, vixi Enquadro Igreja, pelo amor de Deus, enquadro Com o cabelo grande, curto, raspado, dredado, enquadro No dia do aniversário, enquadro No carro novo, carro velho, enquadro Até sonhando, mano Eles apareciam, enquadro Sonhando não, né, mano? Pesadelo Esses dias eu tava com meus moleques, tá ligado? E tomei um enquadro Eles assistiram tudo, mano Me senti culpado Abracei eles e fiquei injuriado, mano Não quero esse quadro perpetuado Indústria do medo Gravatas que matam Cilada pedrada O clima tá tenso Eu quero agora o presidente preso Facina horas, morte e mação Gueto, o dano, dinheiro Dinheiro e a falta de educação Gera um povo que cala Que leva porrada Pedrada, rajada Mas beija a mão De seu bendito opressor Que pisa em sua cara De sua chiquinha rustida Vai cavando balas O seu discurso Mostra bem o curso Que planejam Você é gado E sua carne é o que desejam Pra eles A peça do jogo A lenha pro fogo Ou mera estatística Pra violência É um grande elemento Da necropolítica Filhos do medo Brasil afundando Em ódio e lamúria O bolso sorri bem armado Sambando em cima De sua sepultura Vai Firma que ele sai Que o bom tempo vem Se queremos paz Não é parado Que ela vem Olhe para trás Entenda que quem que é quem Nessa pindorama A justiça está aquém Filhos do medo Cachaça ingrata Fome que mata Arma apontada O dedo em rixo Demagogia que reina e insiste Ouço uma mãe chorar Milhares de famílias abismadas Com um surto com um nu Com um tiro Meu rap é meu signo Destino a Sirius A paz tão escassa É tempo de caça Se liga na carcaça O tempo que passa Eu não vou calar Não, não, não vou recuar O meu tempo é esse E ninguém vai me parar A paz tão escassa É tempo de caça Se liga na carcaça O tempo que passa Eu não vou calar Não, não, não vou recuar O meu tempo é esse E ninguém vai me parar Firma que ele sai Que o bom tempo vem Se queremos paz Não é parado Que ela vem Olhe para trás Entenda que quem que é quem Nessa pintorama A justiça está aquém Firma que ele sai Que o bom tempo vem Se queremos paz Não é parado Que ela vem Olhe para trás Entenda que quem que é quem Nessa pintorama A justiça está aquém Me desculpe a falta da tua educação De não puleir as garras contra quem nos traça Mas aí Não há respeito pra quem nos mata Quem vibra e torce Por nosso fim se inflama E derrama um ódio tão puro Que sente prazer Ao empurrar as nossas caras pros muros Eu sou a reação Eu sou a reação Contra a sua ganância Desumana, racista e patriarcal Que os boys Os boys Desconstruído Veste a camisa bem mais Pelo visual Do que pela causa sensata Eu não devo nenhum respeito Pra esses psicopatas Firma que ele sai Que o bom tempo vem Se queremos paz Não é parado Que ela vem Olhe para trás Entenda que quem que é quem Nessa pintorama A justiça está aquém Firma que ele sai Que o bom tempo vem Se queremos paz Não é parado Que ela vem Olhe para trás Entenda que quem que é quem Nessa pintorama A justiça está aquém Nessa pintorama A justiça está aquém Me diz como eu faço Pra trocar a cena Que botão muda logo Pra um outro clima Se penso nas tretas Me cancelo o dia Vou ficar de boa Só notícia boa Tirando o mar Mente viaja Pra encontrar soluções O tesouro escondido Dentro vale milhões Emoções Sensações Sempre o gozo E rancor Quem perdeu Quem ganhou Onde tá Seu valor Desde moleque Planejava dominar o mundo Porém o mundo É cavalo Doido Bom de girar Ilusões Frustrações Tento seguir suave A neurose bate forte Mas não vou me entregar Me olhei no espelho Procurando encontrar um menino Fiquei com medo De não me enxergar Afinal Sabemos que o mundo É um ruído Por isso Peço humildemente Força meu Mas eu só quero Curtir Pra relaxar Pra relaxar Eu sigo isolado Feito filme de terror Com medo Estresse corrói As estruturas desse preto Cabeça mil Fita Uma de dramas O dia tá lindo E eu aqui na cama Rolando tela E o tempo passa Tentei ler um livro Mas o foco nada Liguei logo a tela Meti uma série Um bamba de leve Pra desanuviar E o vizinho a cantar O casal numa briga O cachorro que late Minha rua vazia A menina espia Carteiro mascarado Todo mundo grilado Vou partir pro sofá E se pá Vou amassar Uma banana E se pá Mil flexões De pijama E se pá Vou dormir Numa lombra Tranquila Pra sonhar Quem sabe Outras dimensões Outra cima Mas eu só quero curtir Pra relaxar Pra relaxar Pra relaxar Mas eu só quero curtir Pra relaxar Pra relaxar, pra relaxar, mas eu só quero curtir Pra relaxar, pra relaxar, pra relaxar, mas eu só quero curtir Pra relaxar, pra relaxar Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje eu lembrei, se eu chorar foi que amei A gente encaixa e desencaixa muito mais que lego Nossa relevância é o que nos salva Medos foram muitos, nos tocaram a alma Uma trajetória digna de palmas A vida adulta dos encontros Desencontros das partidas e chegadas dos acertos Desacertos nos esmaga Mistura a saudade, nos revira, nos atiça Bate na fraqueza, na vontade e azucrina Colocando tudo do avesso Adeus o recomeço O momento derradeiro nessa caixa Quanta coisa louca, olha quanta graça É vida que segue, mas não se apaga Por onde anda aquela brisa que tomava nossa mente Quando éramos semente, nada disso existia Éramos poesia, verdades, desejos Dramas e mentiras, carinho, poema Todo esse brilho faz parte da cena Palco iluminado, mas valeu a pena O segundo ato está descrito assim Ah meu amor, devo seguir Te ver voar, por fim sorrir Ah meu amor, hoje eu lembrei Se eu chorar, foi que amei Se eu chorar, foi que amei Ah meu amor, devo seguir Te ver voar, por fim sorrir Ah meu amor, hoje eu lembrei Se eu chorar, foi que amei Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.